Salve galera, eu sou o Rodrigo e sejam bem-vindos ao canal RAG. Pessoal, no vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês aqui duas novidades no segmento de mods free. A primeira delas pessoal, vocês já estão vendo aí na tela, é o Iveco SUA edição BR versão 2. Esse mod aqui pessoal foi liberado no canal do Rony Kleber Gamer e editado aí em cima do modelo europeu da extinta HBB Store, que eu já havia comentado com vocês aqui no canal a história desse time aí, beleza pessoal? Para não perder muito tempo galera, para o vídeo não ficar muito comprido, Esse mod aqui possui uma série de opcionais, dentre eles o chassi rígido, né? E também acompanha aí um adicional de uma carretinha Romeo e Julieta, E acompanha também um som de escape direto e um fix voltado para os clientes da Rafa Saúde Engine, que queiram usar aí o som do Iveco escape direto, beleza pessoal? Então assim, o mod está leve, está muito bem editado, tem uma série de opcionais, dá para perder aí tranquilamente de 30 a 40 minutos aí decidindo como configurar o caminhão, certo? Lá no canal do Rony Kleber pessoal, tem dois vídeos que eu vou colocar aqui na descrição, tem um vídeo do download e tem um vídeo aonde ele explica toda a atualização do caminhão, o que foi incluído, corrigido e adicionado, beleza? Queria mandar um salve aí para o Rony e agradecer por mais esse mod free na comunidade ETS2. O outro mod pessoal, é esse mapa aqui ó, esse mapa aqui chama Mapa Xtreme, esse mapa aqui é de propriedade da equipe chamada BR Truxteam, que eles têm como objetivo fazer um mapa unido, unindo Brasil e Argentina, tá? Nesse primeiro momento pessoal, essa aqui é a versão 0.1 do mapa, é a versão experimental, como vocês estão vendo aí, contém 8 cidades que o mapa começou pela Argentina, tá? É o mapa stand alone, ou seja, quando você configurar o perfil do mapa, tem que fazer o conhecido esquema de mudar lá para modo .mbd, não é preciso ter todas as DLCs, e a escala do mapa pessoal, é a escala SCS, e também, segundo os autores pessoal, esse mapa possui estradas secretas aí fora do GPS, o que dá um desafio a mais para quem quer rodar e descobrir esses pontos. Tranquilo pessoal? Então, vocês vão ser direcionados lá para o canal deles para fazer o download do mapa, assim como o Iveco. No mais pessoal, os mods adicionais que eu estou usando, eu estou usando aqui o pack de rodas e pneus do Lucas Santana, o pack de rodas do meu amigo Vitor de Paula, estou usando também aqui pessoal, o mod gráfico Extreme Brutal Weather, e usando também o Immersive Symbols, que é aquele mod aí que muda os ícones do mapa. E também pessoal, aqui ó, como vocês já puderam perceber, eu estou usando o Bitrem Florestal Metal Esp, do Lucas Santana, que também é um reboque free, disponível na oficina Steam. Então galera, vamos aqui para a viagem inicial do canal RAG, aqui nesse novo mapa. A gente pegou uma carga de 22 toneladas de tronco. A gente vai sair aqui dessa cidade chamada Point, com destino a Las Cuevas. É uma viagem aí pessoal, se não me engano, é 173 km. Beleza pessoal? Então galera, é o seguinte, vou agora encerrar meu microfone aqui, e vocês fiquem aí com a viagem inicial no novo mapa, e também testando o mod do Rony. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, não esqueça de deixar o like, que é muito importante, para evoluir e aprimorar o engajamento do canal RAG no YouTube. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se e fique por dentro do conteúdo diário de mods free, aqui no canal. Então pessoal, um forte abraço, cuidem-se, até o próximo vídeo. Bora para a gameplay. Bora para a partly. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.